Bom dia, bom dia. Tô aqui preparando o café da manhã pros meninos. Hoje é sexta-feira. Todo mundo ama, na verdade. Vem ficar comigo. Tô aqui embaixo da minha mesa, arrumando uma lembrancinha que eu vou dar pro meu professor. Hoje é aniversário dele e ele tá super empolgado. Tem até um bolo que ele gosta muito e tem aqui perto da minha casa. Então ele pediu pra eu encomendar pra levar. Então eu falei que a festa não começa, sei que eu chego, né? Então vai ter bolo, café, chá. Um outro amigo nosso vai levar o café que ele pediu. Vou mostrar pra vocês como que é legal o café daqui. Vem num... tipo uma caixa de papelão com uma torneirinha, assim. Com uma... uma tampinha. Então é pra esse tipo de reunião. Todo mundo sempre tem reunião de... Quando é reunião na escola, sempre eles encomendam esse café. E eu vou levar o bolo. E aí eu tô levando uma lembrancinha pra ele. Comprei um balão, comprei pratinho escrito feliz aniversário, guardanapinho. Tudo pra deixar mais bonitinho ainda, porque eu percebi que ele tá bem empolgado. E aí eu vou dar uma lembrancinha só pra ele. Vou dar um sabonete meu. E eu tô aqui embalando. E aqui, todas as embalagens você compra à parte. Porque tem muitas exceções, raríssimas exceções, que tem lugar que embala pra você. Normalmente é você que embala na sua casa. Então eu tenho algumas coisinhas aqui. Porque sempre que surge alguma coisa assim, eu tenho pra embalar. Vou mostrar aqui bonitinho. Olha que gracinha esses kits aqui. Tá vendo? Esse vem pra fazer esses dois. São bem pequenininhos. Então vem tudo. Vem os adesivinhos que cola, a tag, etiquetinha. Vem tudo pra você montar. E eu tenho esse aqui, que é esse que eu tô fazendo. Só que eu não vou pôr tudo isso, porque aqui tá escrito de... Coisinha de comer, sabe? Eu vou deixar só a caixinha. Já tá montada aqui, que eu montei. Gente, isso daqui eu paguei depois do Natal no Walmart. Acho que foi 10 centavos cada pacote desse. Olha aqui, ó. As etiquetas que vem. Olha aqui. Vem a fitinha. Vem os adesivinhos. Essas tags aqui. Já vem com furinho. Você só põe a fitinha. Você destaca daqui. É um papelão grossinho. Igual a caixinha. Aqui, olha, etiquetinha, né? Se for alguma coisa de comer, geleia. Porque ele é meio pra cu, que é assim, sabe? Ó, aqui tá escrito feito em casa com amor. Então é mais pra comidinhas. E aqui esse adesivo também. Pra deixar do jeitinho que eles estão mostrando aqui. Aí tem o listradinho também. Muito gracinho isso aqui. E eu uso muito. Então eu tô montando aqui. Eu vou dar o sabonete pra ele. Então eu vou pôr nessa caixinha. Acho que fica bonitinho, né? Eu falei que eu vou mostrar o café. É, mas eu não sei. Porque eu não sei se pode filmar. Primeiro assim, a gente tem que perguntar pras pessoas. Tem pessoas que não gostam. É fato. Isso acontece. E tudo bem. Mas eu não sei também por ser escola. Sabe? Se pode filmar dentro da escola. Então eu não sei se vai poder. Olha que fofurinha que ficou. Eu coloquei mais uma etiquetinha aqui. Escrito Feliz Aniversário, né? E coloquei a da minha marca. Ficou bonitinho, né? Hoje o meu lanchinho de kefir vai ser com morango, chia e mel. Fica lindo assim, né? Vermelhinho, ó. Pra combinar com a minha calça. Antes de sair, a gente dá uma dobradinha básica, né? Na máquina que apita bem na hora que a gente vai sair. Eu não sei se é bom que você fala, nossa, que bom. Que aí eu já dobro ou se é ruim que você fala, ah, meu Deus, eu tenho que voltar e dobrar essa roupa. Vou dobrar rapidinho que eu tenho cinco minutinhos. Hoje eu não vou levar lanchinho porque vai ter bolo. Sim, gente, vai ter bolo. Bom e ruim, né? Então não vai rolar lanchinho, não. Vou levar só minha água com a minha aloe vera e me entregar o bolo. Gente, olha o correio da minha cidade. Se não parece que aconteceu alguma coisa. Parece que é feriado, sei lá. Que não tem ninguém trabalhando. Olha, um carro. Olha que gracinha, gente, que ficou. O nome dele é Matt. E ela falou se enfeitava. Eu falei, pode enfeitar. Olha que lindo. E deve ser uma delícia. Chocolate e framboesa. Deve ser muito bom. E agora, minha gente, com essa chuva? Como é que eu vou descer pro bolo? Não se preocupem. Virei a esquina. Parou de chover. Olha só. Aqui é cheio disso, gente. Chove, parece que vai acabar o mundo. E aí você passa dois segundos, tá tudo assim. Apesar que tá um chuva skin, tá vendo? Mas já parou. Acho que lá na frente não vai ter nada, nada. E é lá na frente que eu vou. Vou aproveitar que eu tô aqui em cima para mostrar. Lá é o prédio onde eu estudo. É todo esse quarteirão. É a escola. Oi! Ela não é brasileira, velho. Ele é brasileiro. Ela é brasileira. E essa é a caixinha que eu falei, olha. Tem café aqui dentro. Aqui tem a tampinha, olha. E o café fica aqui dentro, quentinho. Eles fazem na hora que você vai lá buscar. Professor, esse aqui, ó. De açúcar. O que a praia do Aguilar? itzina? Você gostaria de um água? Você gostaria de um água? Não. Se bureau de água? Nós irem água a água. Não. Você gostaria de um água? Você gostaria de um água? E company agora? Você gostaria de um álAR? Inman様 da água? Feliz aniversário! Como é que ficou, né? Porque depois que a gente edita, que a gente vê Mas espero que tenha dado pra ver bastante Foi um dia muito legal A gente conversou bastante Também tivemos aula, prova, tudo Mas foi muito bom Já cheguei e, ó Já troquei pra não ter desculpa Porque de sexta-feira, gente Eu acho tanta desculpa pra não ir na academia Porque eu já acho que é final de semana, entendeu? E eu falei pra vocês que eu não vou de final de semana na academia Mas sexta não é final de semana, né, gente? Sexta é sexta Ainda é dia de semana Então eu já cheguei, já pus a roupa Eu tenho que terminar de editar o vídeo Pra colocar hoje ainda Tá meio assim meus vídeos Meio em cima Eu preciso ter alguns extras Pra eu poder... Deixa eu lavar a mão Pra eu poder editar Pra eu poder deixar editado já E alguns adiantados, sabe? Vou ver se eu consigo fazer isso no final de semana Mas então eu tenho que correr agora pra conseguir publicar Então agora eu vou pegar firme aqui Os meninos ainda não chegaram Logo chega Eu vou terminar Comer alguma coisa E a gente vai pra... Será que eu como mesmo, gente? Depois daquele bolo Pra quem for perguntar a respeito da dieta e do bolo Eu me permito, gente Só que em compensação eu faço as trocas Então assim... Hoje eu não almocei pra ir Eu tomei o kefir E não levei lanchinho Então o bolo ficou por conta desses dois, sabe? Então eu faço essas trocas Porque eu tô ainda na dieta pra perder peso Agora se eu não tô pra perder peso Aí tudo bem Não que eu vou esculachar Mas aí eu como normal naquele dia E aí depois tiro um pouquinho assim Só num dia, depois no outro dia, sabe? Diminuo um pouquinho Vai fazendo essas trocas Mas como eu tô na dieta E como vocês sabem É por dia, né? Eu tenho que seguir aquela alimentação Naquele dia Então no mesmo dia eu tenho que tirar Não é certo, né? Trocar um bolo por um almoço Mas são exceções Eu não faço isso Vocês sabem Eu gosto de ter uma alimentação bem legal Bem saudável Mas são exceções E eu gosto Quero participar Quero estar junto Então eu fiz essa troca Bom, deixa eu pegar firme aqui Porque eu preciso terminar esse vídeo Os meninos vão chegar daqui a pouquinho E aí a gente vai pra academia Nós estamos indo na academia Hoje tá indo eu com o Fábio Kenzo não quis ir E o Itiro a gente tá indo levar ele no cinema Porque hoje ele combinou com os amigos de ir no cinema E ele ainda não pode dirigir sozinho Falta o que, Itiro? Uma semana pra tirar a carta Tem que fazer o teste e daí tira a carta Uma semana pra ele tirar a definitiva Porque você tá com a provisória, né? Itiro E a provisória tem que dirigir com os pais Você tem que dirigir com os pais Até 10 horas da noite Depois de 3 meses Nos primeiros 3 meses tem que dirigir até ficar escuro Depois de 3 meses você dirige até 10 horas da noite E daí quando você fizer 18 Você pode dirigir qualquer hora Então a semana que vem Ele já vai poder Porque ele fez antes do aniversário Então já vai dar um ano E aí em outubro ele faz 18 Então tá tudo certo agora Aí ele vai poder dirigir sozinho Mas por enquanto a gente tem que levar Ele marcou com os amiguinhos o cinema A gente vai levar E daí a gente vai na academia Aí você vem pra academia E o que que tá passando na televisão? Comida Muito obrigada Viu? Ainda mais hoje que a gente veio mais tarde Que já tá quase na hora do jantar Estamos aqui, chegamos O Fábio não gosta muito de musculação De fazer esteira Ele não gosta Ele vem pra relaxar Ele foi lá na... Tem uma... Como é que chama? Jacuzzi Ele foi lá na jacuzzi E eu vim aqui Gastar tudo, né gente? Esse clube é muito famoso nos Estados Unidos Se chama YMCA É aquela musiquinha mesmo, sabe? YMCA Acho que eu já fiz um vídeo falando E eu falei exatamente isso Porque eu não sei se foi vídeos Ou se foi stories E é pra família inteira Então você tem plano de família Tem uns individuais Mas tem plano de família Então é bem legal Porque cada um pode fazer uma coisa Tem esportes Tem a parte musculação Natação Tem tudo Tudo assim Tudo num clube só Então é muito legal Porque dá pra vir todo mundo junto E é um preço também bem legal Porque é pra família Então é bem interessante musste um modelo lá Revo compartilhar E aí 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 Coruja, gente, que gracinha Ai, pega Ah, focou Ué, o que ela tem na boca? Um rato Não é, ela comeu, uma lagartixa Vira pra cá, corujinha Vira, vira pra gente ver você Ai, ela virou bem agora Daí não focou E coruja Aqui não dá pra ver, muito escuro Apaga o ferro Gente, aqui, olha Pra quem não vê os stories Aqui é a minha rua Ela não tem poste É tudo escurinho, assim Tem muitas ruas aqui nos Estados Unidos Que são assim, escuras Não tem, a maioria Não tem luz, não tem poste, né Eu vou falar porque tem gente que me manda e-mail Perguntando, né Então eu vou falar por aqui, já comentei no story Sobre isso, não tem poste Por quê? Porque não há necessidade, assim Investir nisso, vamos dizer Então só nas avenidas Mas nas ruas dos bairros não tem E eu adoro No começo eu tinha medo Logo que a gente muda A gente não tá acostumada Eu tinha medo E hoje eu não tenho Você vê as pessoas, né Com lanterninha Aquela lanterninha na testa Que vocês já viram a gente usando E de manhã também é assim Bem escuro, né Agora ainda nem tanto Mas quando acabar o horário de verão Até as seis e meia Sete horas Não Até sete horas Sete e pouquinho É bem escuro Então todo mundo põe a luzinha Tem gente que sai cedinho Pra andar com o cachorro Que nem os meninos vão pra escola A gente chegou aqui Agora a gente vai jantar Fazer as nossas coisas Escolher uma série pra assistir Quero agradecer muito O carinho de vocês De terem ficado aqui comigo hoje Beijo enorme no coração de cada um Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau